Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fichels e a maratona literária de inverno 2020 acabou. E agora eu venho aqui contar pra vocês o que eu li na maratona, né? Tudo o que eu li da minha tibiar de junho, o que eu li do mês inteiro de junho, além da maratona também. Então pra saber tudo o que eu li, as minhas opiniões, vem comigo depois da vinheta. Muita gente já sabe o que eu achei de alguns livros que eu li, o que eu tava achando, né? Porque eu fiz vlog durante a maratona, eu vou deixar ali em cima nos cards a parte 1 do vlog, que é sobre a primeira semana, eu falo tudo o que eu li na primeira semana. E também eu fiz um outro vídeo de vlog, né? Sobre a segunda semana, sobre as leituras finais, né? Finalização toda da maratona, agradecimentos e tudo mais. Então assistam, vai estar tudo linkado ali em cima. Então antes da gente começar, eu só queria pedir pra você deixar o seu like ali no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra você poder ajudar com que o canal cresça, pra você receber todos os novos vídeos, pra ficar por dentro de tudo que acontece. Inclusive também me siga no meu Instagram e no meu Twitter. Que é arrobaluckfishels, lá eu sempre aviso vocês em primeira mão o que eu tô lendo, o que eu não tô lendo. Se eu tô gostando, se eu não tô gostando de um livro. Vocês têm um contato mais próximo comigo, eu acabo postando muito mais lá no Instagram e no Twitter. E o último aviso é que todos os livros que eu vou mencionar aqui, vão ter links ali embaixo pra vocês comprarem eles na Amazon. Vocês podem comprar eles normal, como vocês já iam comprar. Mas se vocês comprarem por esse link, qualquer coisa inclusive que vocês comprarem, não precisa ser só os livros dos links que eu deixar ali. Vocês me ajudam muito porque o canal vai ganhar uma pequena comissão. Então você paga normal o valor que você já ia pagar, mas você ajuda o canal, ajuda o canal a crescer, me ajuda a manter aqui, porque nessa época de pandemia tá difícil pra todo mundo. Pra cumprir o desafio da Pathy, da Patrícia Lima, que era ler um livro que a gente suspeitasse que ia ser favorito, eu li os contos da Academia dos Caçadores de Sombras, que é um livro de contos, né, obviamente. Ele se passa com o Simon na academia, ele vai aprender a ser um caçador de sombras lá, como se fosse uma Hogwarts, só que dos caçadores de sombras. Esse livro ali me surpreendeu bastante, porque eu achei que só seria ele na academia, aprendendo as coisas, né, conhecendo outros caçadores de sombras, outras pessoas lá. Mas a gente tem presença aqui de vários outros personagens, tanto da série principal, né, de Instrumentos Mortais, quanto personagens de Aspécies Infernais. E claro, são mencionados também personagens de outras séries, das séries seguintes daqui. Então é muito legal a gente ver como a Cassandra vai amarrando tudo isso. E alguns personagens vão pra academia pra dar uma espécie de aula, contando coisas do passado. Então a gente tem aqui um pouco sobre o ciclo lá do Valentim, e assim a gente descobre como aconteceram algumas coisas nesse passado, como que foram os personagens. Tem uma história sobre o Robert Lightwood, o pai da Isabela e do Alec, que é muito legal. Tem um conto que fala um pouquinho sobre as peças infernais, então a gente revisita personagens como a Tessa, o Will, o Jem, e é maravilhoso. Tem um conto, inclusive, que ele fala sobre a história do Jack, o Estripador, e é muito massa como a Cassandra amarra isso dentro das Crônicas dos Caçadores de Sombras. Eu amei demais, demais esse livro. Eu achei que o final dele foi um pouquinho desnecessário, sim, porque eu achei que foi muito triste. Mas mesmo assim, foi um livro, assim, que eu favoritei, eu amo tudo que essa mulher escreve. Com certeza eu já vou partir logo pros Artifícios das Trevas, né, que é a próxima trilogia que todo mundo disse que é uma das melhores coisas das obras dela. Depois eu comecei a ler O Circo da Noite, que foi um livro pro meu desafio, o desafio de Realismo Mágico, só que esse livro não é muito meu estilo. Eu tentei bastante ler ele, eu li até a página 114, 115, deixa eu ver. Li até a página 117. Então eu tentei bastante, eu parava e tentava ler outra coisa, eu voltava pra cá porque eu realmente queria ler, porque eu sei que ele é um livro que todo mundo gosta muito, por causa de todas as questões sensoriais que tem aqui e tal. Mas realmente não foi um livro que deu certo pra mim, eu vou deixar ele guardadinho aqui, mais pra frente eu vou tentar continuar, ver se eu consigo, mas das vezes que eu tentei, realmente não foi. Eu achei que por ele ter uma premissa diferente, pelo protagonista do livro Seu Circo, né, eu achei que tudo isso ia ser muito legal, mas eu não gostei muito dos vai e vem que tem da história. Às vezes a história vai cinco anos pra frente, dois anos pra trás, depois oito anos pra frente, e a gente fica muito confuso porque ela se desloca de lugar, vai falando de vários personagens que a gente acaba nem lembrando que personagens eram aqueles, e não relembra muitas coisas pra gente, e passa muito tempo descrevendo coisas do circo que fazem a história não andar, e eu achei ela muito, muito lenta, eu acho que realmente não é um estilo de livro pra mim, eu acredito que tenha muita gente que possa realmente gostar muito desse livro, então assim, pela minha opinião, não deixe de ler, se você tem curiosidade, realmente leia, porque muita gente gosta, inclusive ele tem uma nota altíssima no Scooby, no Goodreads, então assim, não funcionou pra mim, mas quem sabe mais pra frente. E eu li aqui no Kindle também pra cumprir o meu desafio o livro Passarinho, que é um livro de realismo mágico, onde a protagonista, a Joia, ela tem 12 anos, e no dia que ela nasceu, o irmãozinho dela, o John, morreu. Ele era chamado pelo avô dele de passarinho, e como ele tinha esse apelido, assim, ele achava que ele podia voar e tal, até que um dia ele se jogou de um penhasco, então tem uma questão, assim, muito forte do penhasco, onde a Joia, ela sempre vai pra aquele penhasco, ela senta lá, fica lá filosofando, pensando na vida, sabe? E junto com a história de todo esse peso dramático, desse falecimento do irmão dela, a gente tem bastante da cultura jameicana, a família dela é da Jamaica, então o realismo mágico tá aí, em todas essas superstições, e um dia a Joia encontra um menino que ela faz amizade, e o nome dele é John também. Ela fica muito, assim, desesperada, querendo saber se ele é o John que tá de volta, de alguma forma, o John, irmão dela, que morreu. O avô dela acha que ele é um desses seres meio mitológicos aí, dessas superstições jamaicanas, acha que ele é um dump, e tenta afastar ele e tal. E a gente tem muitas relações familiares dentro desse livro, a relação da Joia com os pais dela, muito, assim, abordada no livro, a forma como eles enfrentam o luto, e como que eles tratam ela, às vezes eles só pensam no filho que morreu, mas deixam ela um pouco de lado, então tem um pouco do sofrimento dela, mas ao mesmo tempo, ele não é um livro triste. É um livro que, apesar de trazer essa carga dramática tão grande, essa carga familiar, a gente aprende muita coisa sobre família, a gente aprende muita coisa sobre amizade, a questão de amigos que mentem, amigos que protegem, amigos que ajudam. Então é um livro que eu gostei muito, muito mesmo, eu dei cinco estrelas, favoritei, tá, assim, dentre os favoritos da vida. Depois eu li As Faces da Sombra, que é o segundo livro da trilogia Arcantates, ele é a sequência de As Faces da Luz, ele cumpriu o desafio da própria Tati, que era ler um livro de autor nacional ou de editora pequena. Por ser uma sequência, não dá pra falar muita coisa, assim, em questão da história, mas nessa história a gente tem um mundo fantástico, Arcantates, onde a nossa protagonista, a Tayar, ela sai do nosso mundo normal e vai através de um portal pra Arcantates, e ela tem várias missões que ela precisa fazer lá, porque ela é descendente de seres fantásticos de lá. A gente tem vários seres nessa história, a gente tem fadas, tem lobisomens, tem vampiros, tem bruxos, vários tipos de bruxos diferentes, vários tipos de lobisomem, a gente tem alguns seres, assim, das trevas que estão assolando ali, e a Tayar, ela é a reencarnação de uma bruxa que já morreu, né? Obviamente, isso é a reencarnação porque já morreu. E ela carrega o peso, na verdade, de várias dessas bruxas, e uma das bruxas do passado, ela era uma bruxa das trevas, então a Tayar está sempre nesse conflito entre luz e sombras, e as sombras tentando levar ela, por isso que são as Faces da Sombra, a gente conhece várias Faces da Sombra aqui. Tanto quanto o primeiro livro, o melhor desse daqui, é que a gente tem vários plots e subplots, várias tramas, os personagens, em nenhum momento, eles têm paz, sabe? Acontece uma coisa, eles têm cinco minutos ali pra respirar, e acontece mais um monte de coisa, ataques, batalhas, né? Lutas, assim, muito legais, muito bem descritas. Gostei demais desse livro, aquele livro que você não consegue parar de ler porque ele tem muita ação mesmo, uma atrás da outra. Eu só fico imaginando isso daqui adaptado em um filme, eu acho que seria maravilhoso. E agora eu tô muito curioso pra ler o final da trilogia, né? O último livro que ainda não foi lançado, eu espero que a Tati consiga lançar logo, porque eu tô muito, muito animado pra terminar essa trilogia, saber o que vai acontecer com a Tayar, o que vai acontecer com esse mundo de Arcantates. Outro que eu li no Kindle também foi Sombra e Ossos, que é o primeiro livro da trilogia Grisha. Ele cumpriu o desafio da vitória do Chiclete Violeta de ler um livro escrito por uma mulher. Ele já é um livro que eu amei também, o The Cinco Estrelas, não favoritei ele, mas eu gostei muito, muito. A construção de mundo que a Li Bardugo faz é maravilhosa, a gente tem pessoas que têm poderes especiais, cada um tem habilidades diferentes, e cada um ajuda de uma forma na sociedade ali, a defender aquela monarquia. E logo no começo a gente descobre que existe um local que é uma escuridão, assim, que eles chamam de Dobra, e é muito perigoso passar por lá, porque tem seres, assim, bem perigosos lá dentro, e eles precisam passar de vez em quando por lá pra levarem ou buscarem mantimentos, assim. Então, numa dessas missões, a gente descobre que a Alina, a protagonista, ela é uma Grisha, ela é uma Grisha, assim, muito especial e muito rara, que pode ajudar a salvar esse local, a diminuir ou até mesmo extinguir essa Dobra, né, esse local de trevas. Quando é descoberto, então, que ela é uma Grisha, ela vai pro castelo do rei, e lá ela começa a ser treinada, a gente tem todo esse treinamento, ela é apresentada à corte, a gente é apresentado a vários personagens que são super legais. O meu favorito foi o Darkling, ele tá logo abaixo do rei nessa monarquia, ele é um dos Grishas mais poderosos, assim, ele tá sempre de preto, né, até por isso também o nome Darkling, né, vem da palavra Dark. Ele é um personagem muito misterioso, que ele começa a conhecer a Alina melhor, e a gente não sabe se ele é um personagem bom, se ele é um personagem ruim, porque ele guarda alguns mistérios, assim, que fazem a gente ficar muito instigado na leitura, e eu gostei muito de todo o decorrer da história, tudo que ela aprendeu, toda a apresentação de mundo desse universo. Eu achei a escrita da Li Bardugo bem simples, assim, uma escrita bem tranquila de ler, eu acho que até por ser o primeiro livro, ser um dos livros mais antigos dela, que a escrita é mais assim, chega até alguns momentos, tem algumas falas meio bobinhas e tal, mas a construção de mundo é maravilhosa, e como eu quero ler todos os livros do universo Grisha, né, do Grishaverse, eu quis começar desde Sombriossos, daí agora, em julho, eu pretendo ler Sol e Tormenta, que é o segundo, e assim que possível, eu já completar a trilogia, depois ler a duologia Six of Crows, enfim, foi um livro que eu gostei muito, muito, muito. Depois a gente teve coisas extras na TBR, né, além do que eu já tinha colocado, eu coloquei um conto aqui do Presente do Meu Grande Amor, esse é um livro de contos natalinos, então, ele cumpre o desafio da Mel, que era ler um livro de Natal, ou um livro que se passa no inverno. Esse livro aqui, ele se passa no inverno, né, a maioria dos contos, e também a maioria dele se passa exatamente no Natal, só tem um que se passa no Ano Novo, e eu resolvi ler um conto dele, que foi o conto da Kristen White, que é Bem-vindo a Christmas, California, que é o meu conto favorito, e eu não lembrava que ele é um conto que também é de realismo mágico, então, eu cumpri meu desafio mais uma vez, e eu amei esse conto de novo, foi maravilhoso, eu tô muito, muito doido pra ler a saga da Conquistadora, que também é da Kristen White, eu acho que eu vou amar, né, livro de fantasia, assim, eu tô muito ansioso pra ler, eu quero ler tudo dessa mulher, porque a escrita dela é incrível demais. E, por fim, eu comecei a ler no Kindle também, mas acabou não dando tempo de eu terminar durante a maratona, que foi Os 27 Crushes de Molly, que é um livro que faz parte do Simon Verse, né, e como a gente sabe, a Becky Albertalli e dentro do Simon Verse, sempre são livros com bastante representatividade, tanto de sexualidade, tanto de pessoas gordas, de pessoas negras, enfim, a gente tem vários personagens muito, muito legais, muito bem desenvolvidos, ele é um livro com uma premissa bem adolescente, bem simples, onde a protagonista é gorda e acha que ninguém vai gostar dela, e ela teve 26 crushes que não foram muito importantes, assim, mas quando chega no 27, tem uma importância grande, a gente fica em dúvida qual personagem será esse 27 crush, e a Molly, ela também tem uma irmã gêmea, e é muito legal ver essa relação dela com a irmã gêmea dela, elas contarem tudo uma pra outra, né, serem irmãs bem unidas, e a partir do momento que as duas começam a namorar, como as coisas mudam, sabe, então eu tô gostando bastante desse livro, e nas leituras do mês de julho que eu postar, né, no mês que vem, eu vou falar melhor pra vocês sobre essa leitura. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, por favor, por favor, por favor, de clicar em gostei, isso vai ajudar muito com que o YouTube divulgue esse vídeo, e se inscreva no canal pra ajudar que o canal cresça, né, você não paga nada de graça se inscrever no canal, e se você ficou interessado em algum desses livros que eu comentei aqui, lembrando mais uma vez que todos os links pra comprar eles vão estar ali embaixo na descrição do vídeo, os links pra vocês comprarem eles na Amazon, e também tem o meu link geral da Amazon. Então se você comprar qualquer coisa na Amazon, pode ser uma cadeira, pode ser uma televisão, uma geladeira, um celular, um livro, qualquer coisa que você comprar na Amazon pelo meu link, você me ajuda muito, porque você vai pagar a mesma coisa que você já ia, não vai ter nenhuma alteração de valor, e você me ajuda porque eu vou ganhar uma pequena comissão. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!